Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza, tudo tranquilo, tudo certo? Bom, eu sou o Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas a uma. Pessoal, como eu estou sem meu PC, a gente vai fazendo improviso aqui as informações aí pra vocês. Enquanto não chega o meu monitor, me demorar alguns dias, a gente vai fazer vídeo através do celular aí pra manter vocês bem informados. O que acontece no mundo do transporte. Lembrando que as minhas redes sociais eu vou deixar fixada aí nos comentários, pra quem quiser ajudar o canal de alguma forma aí, através do Pix, tá? E por que seja membro, eu agradeço o coração das pessoas que têm tornado membros do canal aí, e também tem ajudado através do Pix. Muito obrigado aí pela confiança, tá? Lembrando que minhas redes sociais, como a página do Facebook, vai estar fixada nos comentários. Também é meu Instagram e o meu canal de cortes, canal secundário, tá bom? Galera, é o seguinte, eu recebi alguns vídeos aqui de um motorista, supostamente, vou usar esse termo porque eu não sei qual foi o desfecho, estaria viajando ali entre as cidades de Seabra, pelo que me informaram, e no vídeo mesmo o pessoal fala sobre isso, né? O itinerário lá, vou lembrar agora de cabeça, que eu sei o meu PC, então tem como eu tava vendo os detalhes assim. Mas, segundo as alegações de alguns passageiros, o mesmo estaria viajando embriagado, teria ingerido bebida alcoólica, algo que ainda eu não sei se realmente procede ou não. Por isso que eu estou usando o termo supostamente, tá? E aí, passou o dia de zero várias gravações, falando que o mesmo teria bebido, sentiram cheiro de bebida, né? O mesmo estaria embriagado, assim dizem. E também que tinha mais de 100 pessoas dentro de um DD. Eu acho que forçou um pouquinho a barra, né? Ela mentiu pra mim. Mas, então assim, fica a questão, será que realmente aconteceu isso mesmo? Será que o motorista ingeriu bebida alcoólica antes de assumir a direção? Por que que eu tô falando isso, galera? Existem vários meios de se transformar, de fazer isso, né? Bom, pra não ficar nas minhas palavras, dá um confere no vídeo aqui, ou eu volto pra trazer alguns detalhes sobre essa questão e minha opinião acerca desse assunto. Calma aí, ó, ninguém vai. Não adianta a guerra, não, hein? Chama ali, ó, o pessoal ali, ó. Liga ali, pega a intermédia ali daquele povo. Eu tô falando que eu vou levar vocês até o Ceá, o Ceá pra lá, o outro vai pegar e vai levar até o Salvador. Você tá falando que não, que eu tô bebido, que não sei o quê, que não sei o quê? O senhor bebeu? Aonde, por meu Deus? O senhor é responsável. Ô, meu Deus, meu Deus, o senhor é responsável. Já mais eu vou fazer uma palhaçada dessa, o seu sujeito tem que ser carregadinho. Que não só tem o seu lábio. Se eu sou um profissional, eu sou um bagaço. O senhor tá vindo? Claro, eu tô doce. Eu não confio no seu, por que Deus? Então, bora, gente. Vamos embora, por amor de Deus. Olha aí, ó. Olha aí, empresa da Novo Horizonte. Toma providência. Toma providência. O motorista alcoolizado, bebo, com mais de 100 pessoas dentro do ônibus. Toma providência. Vinha o Novo Horizonte. Vamos mandar esse vídeo pra autoridade. Toma providência. Não, mulher, a gente não pode acusar sem prova. Mas o bafo do hálito do senhor, o cheiro de bebida, tá vindo aqui. Como é que o senhor não bebeu? E a mala da gente vai dentro do ônibus, é? Não. Então desce e retire. Não chega lá, não, que eu vou ficar aqui. Eu quero eliminar ela aqui. Eu não sou obrigada, tô pagando. Bom, galera, como vocês puderam ver, passageiros estão revoltados, dizendo que o motorista tá cheirando forte o odor, né, de bebida alcoólica e outras questões mais. Como eu disse, galera, eu não sei qual foi o desfecho. Então eu não vou falar que ele estava embriagado. Porém eu vou dar a minha opinião, tá? A gente sabe que bebida e direção não combina. O motorista vai viajar e não pode ingerir bebida alcoólica, né? Existe um crime aí, né? Assumir o veículo depois de ingerir bebidas alcoólicas. Porém, assim, eu não tenho prova pra falar que ele estava bêbado ou não. Primeiro ponto. Segundo, eu observei aí a fala dele pra mim, parece que ele tá normal. Embora existem pessoas que ingerem bebida alcoólica, não apresenta, né? O cara não parece que tá bêbado, né? Então tem muito essa questão aí. Outra questão, se tem alguma dúvida que o motorista realmente ingeriu bebida alcoólica, é necessário fazer aí um teste do bafômetro, né? Chama-se autoridade competente como a PRF, Precisa Militar, né? E o mesmo vem aí e faz o teste do etilômetro pra ver se realmente o mesmo dirigiu. Geralmente garagens aí, eu não sei o caso da Novo Horizonte, tá? Se tem esses testes, mas aqui na Paraty tem. O motorista aí vai iniciar a viagem, né? Sempre na garagem, sempre tem um rapaz lá do tráfego ou da portaria que sempre realiza o teste do bafômetro aí pra poder ver se o condutor já assumiu o volante e ele ingeriu bebida alcoólica. Existem algumas empresas que fazem esse procedimento ao motorista chegar na garagem. Já aí na portaria mesmo o pessoal faz, né? Aqui na empresa que eu trabalho, tem. Sempre teve esse protocolo. E assim, é uma situação um tanto delicada a gente falar que o mesmo ingeriu ou não, tá galera? Então assim, às vezes pode ser que o pessoal sentiu o cheiro, né? Então assim, pra ter dúvida, pra tirar dúvida, tem que fazer o teste. Caso for comprovado aí a irregularidade, né? Que o mesmo ingeriu bebida alcoólica, aí cabe às autoridades, como a Novo Horizonte, aplicar penas e sanções sobre o motorista. E aí eu apoio isso, tá? De maneira nenhuma eu vou concordar com o motorista, seja de qualquer empresa que pega a cima do volante embriagado depois de ter ingeriu bebida alcoólica. Galera, isso é um perigo muito grande, né? De ocorrer. Mas assim, a gente não sabe se realmente ele tá, tá? Tô aqui usando a suposição. Se caso chegar algum conhecimento qual for o desfecho, se realmente ele fez o teste do alfome foi comprovado, a gente vem aqui falar pra vocês. Mas, eu achei engraçado a passageira falando que tinha mais de 100 pessoas dentro do DD. Sempre um carro desse, se não me engano, é 48, em cima e 12 passageiros embaixo. Contando com algumas crianças que às vezes tá viajando, né? Não dá mais de 100 pessoas, não dá 100 pessoas, não. Não dá 62, 64 pessoas. Pode ser, né? Mas 100 pessoas é muita gente, Não deu de 60 lugares. Muita gente. Mas eu quero saber a opinião aí de vocês. O que vocês acham? Pô, galera, então é isso aí. Vou indo, né? Se tiver mais informações, a gente traz o vídeo aí pra vocês com mais detalhes. Um forte abraço. Tamo junto. E eu fui, galera.